Batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! A onda cultural, a batalha do sonho, que o que vocês querem ver? Sante! Eu sou MC Johnny, irmão Tu é tão ruim que o Nani queria dar um mic na tua mão Queria rimar sozinho, agora eu quero ver bater de frente Suavidade, eu não bato de frente Eu gosto aqui mais habilidade que você É questão de ser superior E o mic vem automaticamente, pois mostra o meu valor Ah, depois fala que eu fui de tambando Bato de frente, vai bater de esconde, tô boiola Cobra visão, rapaz Sou MC Johnny, pesadão, tô tranquilão, vou te matar Não foi isso que eu falei, despeço sua opinião Mas já que você não gostou, hoje você vai de testa no chão Tanto por ser prender ou infeliz Cuidado, pois no seu argumento é pra que você se contradiz Ae, agora mano, é desse jeito Vai vendo como que aqui é sem preconceito Meu mano, na moral, deixa eu te explicar E no seu molinho, só que eu vou levantar Pode levantar ou me concentro Mas não dá pra afundar sua cara que já é pra dentro Então sabe que você cai Aprende com o César que vem pro pai Dá pra afundar minha cara que ela já é pra dentro Igualzinho seu talento É pra dentro e o do saio evolui E aí, descuide Cuidado mano, é mais tenebroso É claro que o talento é dentro, por dentro é mais valioso Cuidado, você não entende o sabor Pode ficar do externo, eu valorizo o interior Então se liga mano, tu é um cuzão Então vai guardando, vai guardando e vai levando ele junto do caixão Porque você vai ver Aí eu namoro a mano, não é improvisada Porque é que tudo fala nada Eu não preciso guardar, disparo, pico e revolve Porque quem não entende, entende, a rua absorve Então volta pra casa, você pode ir pra Eu não preciso forçar, minha alma vem pra demonstrar Vai demonstrar porra nenhuma É um bagulho doido, no que tu já se acostuma Porque se liga mano, pra mim tão vacilando, rima nada Olha que a coisa que tu faz na batalha é balança a mão Balança, balança César faz um freestyle e você dança Cê sabe mano, que talento eu boto Pode balançar sua mão, só que sabe eu corto Suavidade você perde a fonte seca, vou te balançar e jogar em bom amor eba A massinha de brincar, a massinha de pensar Que vem fazer o Johnny ficar no seu lugar Ah, para de caô, é um bagulho doido que o Johnny te explicou Porque se liga mano, na moral não se estressa Em batalha de freestyle o babaca fala de amoeba Suave é habilidade, a culpa não é minha Se eu tenho criatividade, se eu improviso, eu faço na hora Se você não aguenta rimar, porque aparece, então chora Caraca aí, você é muito bem, que a atividade é de brincar com a amoeba Meu irmão de dois anos tem Criativo, caraca que puta motivo Suave, mas habilidade é demonstra Eu sempre brinquei de rap, por isso virei um monso E aí, o que cê tem pra me dizer critério A diferença é que isso eleva o acerto É um bagulho muito sério meu irmão Sou eu esse Johnny, que vou chegar somando Porque se liga mano, agora no freestyle isso é um perigo E o rap brincou, me ensinou, hoje eu brinco contigo Brincar contigo, só que você brinco mal E hoje eu vim botar de castigo Porque você não tem critério Brincar é singular, eu vim pra levar a sério Você me colocou de castigo, não eu sou cuzão Você que tava de castigo e hoje eu sou sua assombração Aí, você tá ferrado, depois desse castigo Troca a fralda, tá mijado Vamos agora, julgamento Cesar Johnny, Johnny Cesar, me ajuda aí rapaziada Por favor, eu brinco na bomba cima Vamos pro alto, tem muito barulho Quem gostou mais da rima do MC Cesar Vamos pro alto, tem barulho Quem gostou mais da rima do MC Johnny Saudade Terceiro, 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 terceiro Jory Jeff, tá fazendo cara fria, me ajuda Jory Vamos pro alto, barulho, terceiro round Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tá lindo rapaziada Você vem do espírito santo Agora que o Johnny raciocinou Padu paga passagem e se vestiu de cobreador Seu eleviado E seu freestyle não vale nem o trocado Suavidade, eu componho Joriasmo, é bem, vem atrás do meu sonho Pra acabar contigo É dedo na ferida É cobreador, mas hoje eu cobro a sua vida Só que você não é acigado Meu mano, que eu chegue e faço improvisado Porque se liga, quem filmar agora é o Gaspar Vem cobrar minha vida e eu te pago pro freestyle Suave se atrapalha Então pode filmar a sua última batalha Você sabe o que você faz Comigo não aguenta Porque você faz piada no freestyle e no argumento Você não é MC sagaz Quem MC que é bom sabe que Sempre quem batalha, vai batalha mais Porque se liga, esse é o proceder Eu posso estar em cima da cadeira de roda O rap não vai morrer Não vai morrer O 5 sem terra Pra mim nunca foi batalha Sempre foi guerra Por isso que eu amo a sério Irmão sabe sequela Que simpa se não tá pronto pra ela Isso aqui é guerra mesmo É guerra de improvisado Soldado volta pra casa Você não tá preparado Suavidade Tô preparado nessa disputa Pelo menos eu sou soldado Você é só recruta Então Fica nos pés Eu pago nos 45 Você é fraca e tão paga 10 Vai ter mais honrado ainda? Ê Fica difícil Mano Vai ter mais honrado ainda? Merece aí Pelo menos a salva de palco Pelo menos a salva de palco Prazer no Cis Pelo menos Por favor Muito bravo Muito bravo Ih, mano, já tá rolando pra hoje mesmo Calma, calma, calma Mão pra alto e barulho Johnny O Cis Pelo menos a salva de palco O que é isso? O que é isso? Espera, espera, espera Espera, espera Espera o caralho Tem três rounds Tá, mano, não, tá Tem três rounds pra você decidir Eu bebi, Samaya bebeu Vai fazer um apontar o bagulho, mano Não, não é o outro round Não, outro round, outra, outra E outra E outra, dois homens no Vale do Quarto Outro round Não, calma Vamos ao julgamento, julgamento Só vamos pro alto César, só vamos pro alto César Vou contar a partir daqui Só vamos pro alto César Calma